Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é sorvete caseiro de leite Essa receita nós vamos precisar de 500 ml de leite Leite líquido, meia xícara de 300 ml de leite em pó, então 150 ml Duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado Esses ingredientes vamos bater todos no liquidificador Pode bater durante uns dois minutos Assim que bater, pessoal Vira em um recipiente e leva ao freezer Até cristalizar Então vai ao freezer, assim que cristalizar a gente volta para dar continuidade ao nosso sorvete Pessoal, o nosso sorvete congelou Agora é colocar na batedeira, usando uma colher Pronto Nós vamos usar a batedeira E bater Pessoal, o ponto desse sorvete é quando dobrar o volume Ele fica bem cremosinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E voltar pra dentro do pote. Olha que maravilha. Depois que passa pela batedeira, ele dobra o volume. Aqui o pote, meu pote de sorvete ficou cheio. Rende bastante, com poucos ingredientes. Ó, tirou. Colocou no potinho. Olha como rendeu, multiplicou. Tampou, vou voltar pro freezer. O sorvete já está prontinho pra ser saboreado. Olha que maravilha. Agora chegou o momento da gente provar. Olha como está cremoso a consistência dele, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Maravilhoso. E provar pra ver como ficou, né? Super cremoso. Delícia, pessoal. Nosso sorvete ficou maravilhoso. Resultado foi excelente. Recomendo que vocês fazem pra família. Ficou maravilhoso. Um sorvete caseiro sem emulsificante. Muito bom. Então, pessoal. Fica assim. Mais uma receita. Para o nosso canal. E até a próxima. Se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Muito bom. Tchau.